Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prevê medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e a violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante a pandemia da Covid-19. A lei foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. As medidas possibilitam que o atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica possam ser realizados por meio eletrônico ou telefônico. O atendimento presencial e domiciliar também deverá ser garantido, em especial quando se tratar de crimes como estupro, feminicídio ou lesão corporal, ameaça com arma de fogo e corrupção de menores. Os canais de atendimento estão disponíveis por 24 horas. Para saber quais canais e diz que denúncia, basta ler a matéria disponível aqui abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.